Os peixes falam, ou mais corretamente, comunicam, emitindo sons. O sol faz muito barulho, mas eu daqui não ouço nem os peixes, nem o sol. A enorme quantidade de energia libertada pelo sol viaja milhões de quilómetros e chega à terra, onde a sentimos como luz e calor. O núcleo do sol é um gigantesco reator de fusão nuclear. Imaginem uma bomba de hidrogênio poderosíssima. O barulho da explosão de uma bomba de hidrogênio é ensurdecedor. Então não ouvimos o barulho do sol porquê? Para haver som é preciso um meio que se possa comprimir e expandir. Quando faz soar o gongo, a sua superfície move-se para a frente e para trás. O movimento empurra as partículas de ar à sua frente, comprimindo-as. Quando volta para trás, tem o efeito contrário. Este movimento repetido faz com que as partículas do ar se juntem e afastem periodicamente. O ar ou a atmosfera da Terra permite-nos propagar som, gerando uma onda sonora. São milhões de quilómetros que separam a Terra do sol e este espaço é quase vazio. Portanto, a propagação do som é quase inexistente. É por isso que não ouvimos o sol. Se o ar permite a comunicação sonora, a água ainda é melhor. As partículas que formam a água estão mais próximas de umas das outras que as do ar. Por isso, a propagação de uma onda sonora na água é 5 vezes mais rápida que no ar e atinge distâncias muito elevadas. Há pescadores que detectam cardumes de corvinas, encostando o ouvido ao fundo do barco e ouvindo-as atagarlar. O estudo dos sons dos animais aquáticos surge a partir da Segunda Guerra Mundial com as tecnologias desenvolvidas para detectar submarinos. Embora os peixes falem baixinho e o sol faça um barulhão, é mais fácil ouvir os peixes do que o sol. O que nós falamos, é mais simません, mas o somorphão, é mais fácil ouvir os peixes do que trolling amente. Legenda Adriana Zanotto